E aí pessoal, Vlad na área, e galera, hoje eu tô aqui com um brinquedinho novo, eu tô com um trator porque a gente vai usar essa belezinha pra realizar uma série de experimentos e eu acho que pra gente fazer algo bem legal, algo bem diferente eu trouxe aqui o que talvez seja o objeto de destruição favorito de vocês aqui no canal talvez não o objeto de destruição, mas a principal vítima de destruição aqui do canal eu tô falando do lendário, do famoso boneco indestrutível e hoje a gente vai descobrir se é possível destruir o boneco indestrutível utilizando o poder de um trator bom, enfim, acho que não tem grandes segredos aqui o que a gente vai fazer é passar por cima com o trator, a gente vai tentar esticar o boneco com o trator a gente vai fazer um monte de coisa diferente e você aí de casa, que por acaso estiver chegando agora e ainda não for inscrito aqui no canal já fica meu convite pra que você se inscreva é só clicar no botãozinho ali, porque aqui na hora secreta tem vídeos novos praticamente todos os dias e todos os dias eu me esforço ao máximo pra tentar trazer um conteúdo mais aleatório possível pra vocês então se inscreve e é lógico, capricha no like lindão bonecão indestrutível aqui, versão roça mas como o boneco indestrutível é algo tão lendário eu acho que é justo a gente testar o poder de destruição do nosso trator com outro objeto, com outro boneco o que na verdade é o brinquedo mais vendido do Brasil o boneco mais famoso do momento eu tô falando do boneco do Lucas Neto sim ele vai chamar pela mamãe quando estiver embaixo da roda do trator vamos começar aqui eu quero ver o que vai rolar quando a gente passar com o trator por cima do boneco do Lucas Neto ele tem aqui algumas partes que são mais resistentes ele até tem mesmo umas partes eletrônicas até mesmo esse sistema aqui de fala que eu quero ver se vai acionar quando estiver passando por cima dele vamos lá? bora começar bom eu tenho muita habilidade é ele que tá falando vamos deixar ele sentadinho aqui embaixo vai ele é meio que o Van Damme né ele só senta de espacate aqui tá beleza vamos passar por cima com o trator agora vamos lá agora hein vou dar um pouco de giro no motor pra ele sair arriscando já agora eu fico muito animado eu fico muito empolgado agora eu fico muito empolgado eu fico muito desastrado o que aconteceu com o boneco? ficou falando um pouquinho sério mesmo? acho que tava pedindo ajuda é? vamos ver o que vai rolar com ele agora ó, eu preciso ver se fizer pra vocês tá um pouco sujo mas ele resistiu e tronslou a gente isso não vai ficar assim não velho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Agora sim, né? Olha ali Eu falei que não ia ficar assim Mas beleza Acho que a gente fez um serviço legal ali O que rolou com ele? Rolou uma simples decapitação Deixa eu ver ali mais perto Agora sim Amassou todo o plástico aqui Vamos ver se ele está falando ainda Ih, ficou quietinho Ficou quietinho Beleza Vamos passar agora para o boneco indestrutível Ver o que a gente consegue fazer com ele Que isso aqui foi legal demais Bom Então eu deixei o boneco ali Em uma posição confortável Está sentadinho Vamos ver o que vai rolar De qualquer maneira Se ele falecer Eu quero testar a resistência da borracha Que compõe ele Vamos ver o que vai rolar Desistiu? Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto de novo aqui E aí? Aguentou? Ele aguentou? Olha cara, ele aguentou bem Eu achei que ele ia rasgar Mas talvez a terra ali embaixo Tenha até meio que afofado um pouco Quando a gente passou por cima Vou fazer o seguinte Vou passar por cima mais uma vez Até ele de ré mesmo Pra gente ver o que vai acontecer E depois a gente vai testar outras maneiras de tentar Destruir o boneco destrutível Utilizando um trator Por enquanto o bonecão aqui tá tranquilo Só pegou uma corzinha ali Mas tá tranquilo Eu vou dar uma patinada com o pneu aqui em cima Vamos ver o que vai rolar Não Vamos de novo aqui Vou dar a ré aqui com a roda da frente Estamos cavando um buraco com ele Se não for agora a gente vai ter que dar um outro jeito Opa Tá meio estranho Vamos ver ali que acho que a gente machucou o bonecão Ixi Abriu Temos Um ferimento letal aqui no boneco indestrutível Fez um corte aqui na perna Se a gente ficasse passando por cima O que ia acontecer É que ia vazar todo O líquido interno aqui dele E mais do que isso O pescoço dele aqui deu uma quebradinha né Não sei se é um ferimento letal Na verdade ele tá bem até Porque a gente fez com ele Passou com o trator de ré Com o trator de frente Ficou deslizando a roda da frente em cima ali Ele tá bem Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste aqui esticando ele E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.